Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da AGL Hoje vamos demonstrar o nosso novo kit, que é o CA-1000 Touch Que é esse dispositivo em conjunto, mais o gerenciador Easy Access da AGL Qual que é a principal função desse kit? Esse é o Easy Access Wi-Fi da AGL Este é um dispositivo Wigand, que transforma um dispositivo Standalone Um controle de acesso Standalone, que tem saída Wigand, em inteligente Ou seja, ele vai pegar o que você digitar aqui, ou o cartão que você passar aqui No controle de acesso, ele envia a informação para essa controladora Que é o gerenciador Easy Access da AGL E esse dispositivo conversa com a plataforma da AGL Então, neste cenário, todo o cadastro dos usuários, das senhas, dos tags Os tags para você fazer o acionamento Então, usuários, senhas e tags são cadastrados diretamente na plataforma da AGL E o grande diferencial, que tudo que você digita lá, ou seja, o input que você coloca lá O nome, a senha ou o tag dos usuários, já faz um backup automático Então, tudo que você coloca lá, o nome, senha, cartões, os dados, os dados da controladora Então, agora fica tudo salvo automático nessa plataforma web da AGL Que você pode acessar através de qualquer dispositivo que tenha aí um navegador Então, você digita, né? www.agl.digital Você vai cair na plataforma E essa plataforma controla diretamente este dispositivo Easy Access da AGL Então, esse primeiro vídeo é para apresentar o produto E o segundo vídeo, vamos colocar aí, mão na massa Ensinando a fazer o cadastro de senhas e tags na plataforma Mas, para quem já viu os vídeos anteriores Como o vídeo do gerenciador Easy Access com o leitor, com o receptor 433 E quem já trabalhou também com o Easy Access de QR Code É o mesmo tipo de cadastro Eu vou até deixar um link aqui na descrição dos vídeos anteriores Porque o cadastro é da mesma forma Então, para quem já quiser ir estudando O tipo de cadastro é a mesma forma No outro vídeo, está ensinando a cadastrar um controle remoto Aqui você vai cadastrar uma senha ou uma tag Da mesma maneira que você cadastra o controle remoto Então, uma tag, por exemplo Ela tem uma numeração embutida dentro do chip dela Quando você passa ela no leitor A plataforma vai acusar que uma tag tentou entrar Como ela não está cadastrada Ela vai aparecer o número da tag E o que você faz para cadastrar? Você pega o número da tag Que teve o acesso bloqueado E vincula ela com o usuário Assim, na próxima vez Ela vai aceitar a entrada Então, por exemplo Essa tag não estava cadastrada Eu coloquei ela no controle de acesso A plataforma me mostrou O número da tag Não foi autorizado O que eu fiz? Então, peguei o número dela E vinculei ela no meu nome Então, quando eu coloco aqui a tag É muito rápido Este produto manda o número para o gerenciador O gerenciador já tinha recebido Da plataforma o número dessa tag E ele autenticou e fez a abertura da fechadura Ah, e essa fechadura é a nova fechadura da AGL É uma solenoide Ela tem um motor DC E tem chave Tetra-chave nela Então, essa tetra-chave O que ela faz? Você pode abrir e fechar também Através da chave mecânica E na falta de energia A fechadura se mantém no status que ela está Então, se acabou a energia com a porta fechada Ela vai ficar fechada Se acabou a energia com a porta aberta Ela vai ficar aberta Então, você tem a sua opção De bloquear e desbloquear também Através da chave Então, eu tinha cadastrado aqui também Ah, esse aqui tem uma película Vamos tirar ele Eu tinha cadastrado aqui Uma senha Então, eu vou bater a senha Essa senha é enviado para o Easy Access E o Easy Access aciona a fechadura Então, aqui no caso A fechadura está sendo controlada Aberta pelo gerenciador Easy Access Então, esse controle de acesso Ele está ligado aqui Nesses bornes Apenas em positivo e negativo Positivo e negativo De 12 volts Então, esse gerenciador já está alimentando ele Com 12 volts Positivo e negativo Ah, é desse lado de cá Desculpa Então, aqui ó Positivo e negativo E D1 e D0 O D1 e D0 é a saída Wigand Então, ele está funcionando Como um dispositivo Só para jogar a informação Que você digita O cartão que você passa Para a controladora Então, mais uma vez A controladora aqui está alimentando ele Com 12 volts E o D1 e D0 Que é o Wigand 1 Wigand 2 Comunicando esses dois dispositivos E do lado de cá Eu tenho a alimentação Do produto 12 volts também E está ligado aqui No comum INA Jogando o comum INA Para essa fechadura Então, ó Depois Ah, e o que acontece? Ah, ele conectado através do Wi-Fi Então, você precisa de instalar Esse dispositivo Onde tem aí Um sinal de Wi-Fi E levar a fiação Até na controladora Você também pode colocar Uma botoeira Para você acionar Para quem vai sair Acionar através De uma botoeira Então, é importante Que esse dispositivo Tenha que ter O sinal do Wi-Fi Ah, o que acontece Se o sinal do Wi-Fi Cair? Quem já está cadastrado Funciona Normalmente As tags que já estão cadastradas Já estão cadastradas As senhas que estão cadastradas Também Irão continuar Funcionar O que que não funciona Se o Wi-Fi for desligado O histórico Não vai ser atualizado E também não é possível Fazer convites Através do aplicativo Porque também Uma nova função Da AGL Que eu vou mostrar No próximo vídeo Que um usuário Pode criar Um convite Ou seja Uma senha Com data de entrada Hora de entrada Data de saída E hora de saída E mandar para algum Amigo, parente, convidado Inquilino Então, pelo aplicativo Você gera a senha E a pessoa que recebe a senha Bate A senha aqui E na plataforma Vai ficar falando Quem entrou A hora que entrou E quem fez o convite Também Então, ficou assim Bem completinho Este produto Aqui, pessoal Ele está ligado Em uma fechadura solenoide Mas você pode ligar Como ele tem Como NANF Você pode ligar Em fechadura solenoide Fechadura eletroíma Fechadura elétrica As fechaduras ultra Da AGL Você pode ligar Em motor de garagem Cancelas Então, assim É uma infinidade de produtos Você pode ligar Este dispositivo Aqui no mostro A gente está mostrando Uma fechadura solenoide Mas você pode ligar Em vários outros produtos Então, só para finalizar Vou dar mais uma última Pincelada O que esse produto tem? Ele tem senha De seis dígitos Ele tem Tag É 125 Megahertz Você pode acionar Através do aplicativo Remotamente Então, o aplicativo Também você consegue Fazer a abertura Da fechadura Você tem Para o administrador Você tem a plataforma Onde você vê Todas as entradas Com data E nome Se você tiver Um controle de acesso Para sair também Você também vai conseguir Verificar A entrada E a saída Com data E nome Então, pessoal Esse novo lançamento Da AGL Já está disponível E qualquer dúvida Entre o contato Aí conosco Por chat Telefone Ou e-mail O que é isso?